Recebemos o relatório final do censo de 2022, vimos que na região da ANREC houve um crescimento de 14,32, crescimento populacional. A maioria dos prefeitos não concordam com esses números, sendo assim nós convocamos então uma reunião na próxima terça-feira, às 8h30 da manhã, a associação ANREC com todos os prefeitos, para estarmos discutindo esses números e mediante isso nós vamos ver qual posicionamento que iremos tomar via associação. Esses números em alguns municípios podem impactar a economia do seu município, então nós temos que analisar com muita calma e com isso, após essa reunião, a gente vai então tomar alguma posição. Também marcamos para dia 11 de setembro, em Florianópolis, uma reunião com o superintendente estadual do IBGE. Então eu convoco aos prefeitos que queiram nos acompanhar, então, essa importante reunião para estarmos discutindo também com ele a respeito desses números. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.